Primeiro estranhas, depois entranhas Quantas vezes recusaste até ceder Mudaste sem querer uma mudança E hoje essa aliança quase foge do teu dedo São noites sem negócio e tardas em chegar Lugais onde o amor nunca vais encontrar Teu lar passa a penitenciar E a sais de casa voltas em precária a recomeçar Os dias são vividos na mentira Vergonha nunca esconde um ombro que se desce À tua frente no e atrevido Então deixa que a luxúria faz o resto Investe o futuro numa fração De segundos passam sem que satisfaçam É sempre igual remortes não acabam Repetes mas prometes conclusão Juras nem procuras mas encontras sempre Giras às escuras para matar o tempo São só aventuras nada consistente Afinal tens uma a tua espera Mas dá-te aquela fome que és mudar de prato E só visiguarias a chamar de gato Aquela conversa de quarto a puxar-te E tu sabes que nada disso vai ficar barato Contactos com tudo o que se envolve Confundes os limites e arriscas no lençol Traição é noção que não se escolhe E há coisas que o perdão nunca resolve Enganas quem te engana quando finge e foge Do drama diz que te ama e vai dar-te uma hipótese A dúvida comanda qualquer caso Já passou foi uma fase Não foi bem foi só quase No bolso tens a chave do teu calabouço Mas trazes no teu corpo o profundo de outro E o fosso ganha dimensão tamanho Em que esforço já não move esta montanha Acabou-se Juras, nem calcuras Giras, as escuras São só aventuras Juras, nem calcuras Giras, as escuras São só aventuras Juras, nem calcuras Juras, nem calcuras Más encontro si Xeras, as escuras Giras almas Giras, as escuras Juras, nem calcuras São só aventuras Nada consistente Juras, nem calcuras Juras, nem calcuras Juras, nem calcuras Giras às escuras para matar o tempo São só aventuras, nada com resistência Afinal tens uma à tua espera permanentemente Juras nem procuras, mas encontras sempre Giras às escuras para matar o tempo São só aventuras, nada com resistência Afinal tens uma à tua espera